A novela Rock Santeiro foi a maior audiência da televisão brasileira até hoje, mas existem acontecimentos no entorno da produção que são desconhecidos da grande maioria da população até os dias atuais. Poucos sabem, por exemplo, que o personagem original era um militar desertor e não um santeiro. Muitos desconhecem que a novela foi criada a partir de uma peça teatral pelo seu autor Dias Gomes, e mais, que a Globo produziu uma primeira versão que já tinha 30 capítulos prontos e que foi censurada pelo governo militar poucos dias antes da estreia. Isso aconteceu em 1975 e a novela seria liberada apenas 10 anos depois, em 1985, ano em que se daria a redemocratização do país com a eleição indireta de Tancredo Neves, o que foi sem nunca ter sido, exatamente como A Viúva da Novela, interpretada por Regina Duarte. Neste vídeo, nós vamos conhecer um pouco sobre os bastidores da trama e seu impacto na vida real do Brasil dos anos 80. Peço que deixe comentários e verifique sua inscrição. Dito isto, vamos ao nosso conteúdo de hoje. Na primeira versão de 1975, Rock Santeiro seria interpretado pelo ator Francisco Cuoco, já famoso pelas novelas Selva de Pedra e O Semideus. Na versão de 1985, o papel coube ao ator José Wilker, já falecido. A Viúva Porcina, em 1975, seria interpretada por Bete Faria. Coube a Regina Duarte na segunda versão. Senhorzinho Malta seria interpretado mesmo por Lima Duarte, que se manteve. Milton Gonçalves seria o padre Honório, que depois foi transformado em padre Hipólito e encenado por Paulo Gracindo, já falecido. Roberto Matias, papel que coube a Fábio Júnior na versão de 1985, caberia a Denis Carvalho, galã dos anos 70. Houve também mudança no nome do vilão principal. Na versão original, ele seria interpretado por Rafael de Carvalho e se chamava Trovoada. Na novela de 1985, ele foi interpretado por Oswaldo Loureiro e se chamou Navalhada. Valdir Maia seria o professor Astromar Junqueira, que nas noites de lua cheia se transformaria em lobisomem. Foi encenado por Rui Rezende na novela que foi ao ar nos anos 80. O berço do herói é uma peça escrita pelo Dias Gomes durante o governo militar. O texto foi censurado por supostamente agredir a idoneidade das forças armadas e conta a história de Cabo Roque, que a princípio é tratado como herói de guerra e endeusado em sua cidade natal. A cidade, por causa dele, passa a se chamar Cabo Roque. Todas as atividades começam a girar em torno de sua figura mítica. Ele se transforma num mito, numa verdadeira lenda. E já está se discutindo, inclusive, a sua beatificação. Porque há gente na cidade que diz, olha, ele está produzindo milagres. O Cabo Roque fez minha filha andar, fez o meu filho voltar a enxergar. Meu pai estava com uma doença incurável. Já tinha sido desenganado pelos médicos e foi curado. Eu fiz umas preces para o Cabo Roque e ele curou as pessoas. E ele estava se transformando num santo para Cabo Roque. Segundo a lenda, ele teria enfrentado corajosamente os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e motivado o seu batalhão a seguir adiante num terreno minado, numa batalha completamente desproporcional e fez com que as tropas brasileiras ganhassem aquela batalha. Só que ele teria morrido no confronto. E por causa disso, por causa do seu heroísmo, ele passou a ser realmente endeusado na sua cidade natal. Ela era asa branca e passou a se chamar Cabo Roque por causa exatamente do Cabo Roque. Só que o Cabo Roque, ele não morreu. Na verdade, muitos anos depois, ele reaparece na cidade, fica zanzando por ali, vai numa lanchonete, vai num bar de esquina, fica andando na praça. Ninguém o reconhece. E aí ele chega no meio da praça e olha para uma estátua e aquela estátua é exatamente a sua personificação. Ali ele se vê naquela estátua, quer dizer, ele disse, aqui sou eu. E logo ele é avistado pela viúva porcina que mora em frente, que seria a viúva do próprio Cabo Roque. E aí aquilo faz com que os poderosos da cidade entrem em polvorosa. A viúva porcina se junta com o Chico Malta, que era o deputado federal importante, a maior liderança política, com o padre, com o senhor das medalhas, que fabricava medalhas do Cabo Roque, com os santeiros, com toda a classe econômica e poderosa daquele lugar. Por quê? Na verdade, a viúva porcina era uma mulher-dama da capital baiana que o Cabo conhecera muito ligeiramente como mulher-dama no ambiente noturno da capital. Ele avisa para ela que não morreu na guerra. Só que aquilo deixa todo mundo apavorado. E aí ele que não está morto, agora tem que morrer. Então isso aí mostra a manipulação daqueles poderosos daquele lugar. E é isso que eu quero mostrar para vocês. Quer dizer, isso aí foi depois transformado numa novela também. Eu chego já já lá. Mostra a manipulação dos poderosos daquele lugar. Quer dizer, o camarada, ele não estava morto, mas tinha que estar morto. Por quê? Porque se ele não estivesse morto, todos os negócios iriam capturar. Todos os negócios iriam por água abaixo. Tudo aquilo que se formou em torno da lenda, em torno da figura do Cabo Roque, deixaria de existir. Então a luta agora daquelas pessoas de poder seria dar fim à existência do Cabo Roque. Então ele é um exemplo muito claro de como as pessoas comuns são manipuladas por aqueles que estão no poder. Todo mundo acredita que ele está morto, mas ele não está morto. E aqueles que não sabiam que ele continuava vivo e que exploravam a sua imagem, de repente descobrem que ele está vivo. Só que ele não pode continuar vivo. Bom, em 1975, o Dias Gomes tentou levar essa peça para a televisão. Ele foi contratado pela Rede Globo, só que ela foi censurada de novo. Ela já tinha sido censurada durante o regime militar, em 65, foi proibida porque prejudicava a idoneidade das Forças Armadas. E quando foi em 1975, tentou levar para achar que a censura já tinha arrefecido, só que não. E aí já tinham filmado vários capítulos. A Jeanette Clare, que era a mulher do Dias Gomes, foi chamada às prensas para fazer uma novela correndo e substituir aquela novela da Globo que chamava-se Roque Santeiro. 20 anos depois, finalmente o texto foi autorizado pelo Ministério da Justiça, através do Departamento de Censura da Polícia Federal, ainda nos extertores do regime militar. Em 1985, com o mesmo formato de uma década atrás, o Roque agora era o Santeiro. E a novela se chamava exatamente Roque Santeiro, com média de 80% de audiência. Roque ficou Roque, só que não era mais um herói de guerra, e sim um simples fazedor de santos que enfrentou o bando do temível navalhada e teria sido morto em combate com os cangaceiros. Na verdade, ele conseguiu fugir e todos o imaginavam falecido, passando a adorá-lo. Asa Branca, o nome da cidade, se transformou em Roque Santeiro. E a lenda do Roque enriqueceu muita gente. Medalhas, como eu disse, Santos, Cordéis, a própria Igreja Católica, ninguém queria o Roque vivo. Só que, de repente, o Roque reaparece. É o José Vilca, não é? Você lembra? José Vilca, Regina Duarte, Lima Duarte, o Chico Malta se transforma em Senhorzinho Malta. Foi uma novela muito bem escrita, muito bem interpretada, formidável novela, e que mostra exatamente essa manipulação de que eu estou falando. Como é que o sistema globo de comunicação faz com as pessoas? Eles induzem as pessoas a acreditar naquilo que eles querem que se acredite. De repente, todo mundo sabe que o Roque está vivo, mas as pessoas têm que imaginar que ele continua morto, porque, senão, todo aquele império vai por água abaixo. Inclusive, o Império dos Bordéis. Quem não lembra? Onde fica a igreja? Aí o camarada fica desse lado. Aí o camarada vai para o outro lado, porque do outro lado é o Bordel. Pelo menos essa é a filosofia que é passada na novela Roque Santeiro. Tem também um personagem muito interessante lá, que é o professor Astromar Junqueira. O professor Astromar Junqueira, ele vira lobisomem, é interpretado pelo magnífico ator Rui Rezende. A filosofia é a seguinte, se ele não está morto, tem que estar. Se não estiver, tem que morrer. E aí, no final das contas, quanto mais gente vai descobrindo que o Roque está vivo, quanto mais gente vai tomando conhecimento daquilo, mais os negócios vão perdendo força, vão enfraquecendo, e os poderosos da cidade têm que dar um jeito nisso. No final da novela, o Roque Santeiro vai embora, é mandado para fora. Não acontece o que acontece na peça original. Na peça original, ele é morto. Na novela, eles mandam ele embora. Roque Santeiro foi programada para substituir escalada com Tarcísio Meira. No dia 27 de agosto de 75, o jornalista Cid Moreira anunciou no Jornal Nacional que a novela tinha sido censurada pelo governo. O jornalista Roberto Marinho escreveu editorial para o jornal O Globo, condenando a censura e entrando em severo embate contra os militares no poder. Para tapar o buraco, na programação, a emissora colocou uma reprise da famosa novela Selva de Pedra, com Francisco Cuoco e Regina Duarte. Enquanto isso, Jeanette Clare corria contra o tempo para escrever Pecado Capital, a nova novela das oito com Francisco Cuoco, Bete Faria e Lima Duarte nos papéis principais. O autor da novela, Dias Gomes, ele tentou ludibriar os militares, só que ele estava grampeado e ele era um comunista notório, já havia, inclusive, visitado a União Soviética, antigamente, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticos. Era uma pessoa muito ligada ao comunismo aqui no Brasil, inclusive protegido pelo Roberto Marinho. Era evidente que ele estaria grampeado. Acontece que, em 1975, quando ele reescreveu a peça O Berço do Herói para a novela Rock Santeiro, ele apenas mudou a patente do Cabo Rock e o transformou num fazedor de Santos, num santeiro. Com isso, ele imaginava que iria ludibriar, que iria enganar os militares e fez até um comentário com esse seu amigo, Nelson Werneck Sodré, que ele conversava ao telefone, quando disse, olha, esses militares são muito burros, eles não vão perceber a mudança. Eles podiam até não ter percebido a mudança no texto, mas eles haviam grampeado o telefone do Dias Gomes e rapidamente tomaram providências, censurando a novela, o que levou o Cid Moreira a esse histórico editorial e o editorial também escrito pelo Roberto Marinho, pela primeira vez ele entrou em rota de colisão com os governos militares, com os militares no poder, uma vez que a Rede Globo, todos sabemos, foi desde o começo de 1965 apoiada e amparada pelos militares. Talvez a sua grande disputa com o Leonel Brizola, digo o Roberto Marinho, venha exatamente desse período, porque ele já buscava antes com o Jânio Quadros, que era cunhado do Brizola e cujo governo o Brizola tinha uma influência fundamental, ele era deputado federal na época, tinha sido governador do Rio Grande do Sul e aí o Brizola negligenciou, fez vista grossa, não deu a menor importância para os pleitos do Roberto Marinho no sentido de garantir a concessão da emissora para que ele pudesse implantar a Rede Globo de televisão. Vem daí a sua disputa com o Leonel Brizola de acordo com informações colhidas aqui e ali em algumas leituras. Mas o fato é que ele nunca tinha entrado em atrito com os militares até esse momento, 1975, quando foi censurada a novela Roque Santeiro. Gostou do vídeo? Deixe o seu comentário e compartilhe. Obrigado e vamos adiante. Tony Rodrigues, Além da Notícia.